Vamos depositar na conta de algum inscrito agora usando o cupom SORT pra cima. Esse depósito vai ter chorinho invertido, tá, gás? Com meu chorinho invertido, 30 dólares antes, 50 dólares depois. 30 dólares pra nós dar uma chapuletada. Deu bom, deu bom, GGWP. Deu ruim, vamos pro próximo depósito, no caso. Pro próximo depósito, que no caso é 50 dólares. E quem ganhou foi o Abelé, Abelé RZ. Já fiz a inscrição aqui dele no passe, de graça. Vamos depositar pra ele aqui, ó, cupom SORT, 40% de bônus no depósito, 30 dólares de choro invertido. Se você que estiver assistindo esse vídeo no YouTube quiser participar de depósitos no csgo.net, aqui de sorteios de depósito, vem pra Twitch, twitch.tv.br, lives todos os dias, com sorteio de 500 reais no Pix todos os dias e depósito na conta de inscritos todos os dias, irmão. Ó, clã, 30 dólares. Cupom SORT jogou pra 42. 42? A gente joga essa survival case errada, né? É 20% de chance. Ah, o chorinho invertido não deu certo, não. Tá, agora a gente vai pro depósito de 50 dólares. Não é que é aquela ali, né, velho? Não é que é aquela de 120 e pouco. Essa aqui não é que é. Mano, um... Ó. Dois... Três... Vamos, porra! Caralho, tá lá! Três dólares virou uma faca de 135 aqui na conta do inscrito. Caralho, nós ganhava ela com 0,5%. 0,5% era vapo, mano. 0,5% era vapo. Mano, o inscrito já tinha Glock, USP, ALP, M4... AK? Cadê AK? Não tem AK, nós vai atrás de uma AK pra ele. Não tinha faca, agora tem. Graças ao quê? CSGO.net. Vamos, mano, vamos. Aí, ó, chegou a faquinha já. Vamos aceitá-la. 762 reais e é essa faca aqui que a gente ganhou pra ele, velho. Tá legal! Porra, por 3 dólares? Tá legal pra caralho. O float não veio tão bom, veio 0,81. Playside é esse aqui, tá? Esse é o Playside. Esse é o Backside. Um azul até que bonitinho aqui no Backside. Cupom SORT no CSGO.net. 40% de bônus e você ainda participa. Usando o cupom SORT no mês de janeiro lá no CSGO.net, você participa do sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Valor aproximado 43 mil reais. Então corre pro CSGO.net. Aqui profitamos. Mesmo profitando, você ainda participa do sorteio, tá? Mesmo profitando. Mano, uma AK de 30 doll. Quero pegar essa AK aqui com 8 dólares e 39 centavos. E é o resto do bônus. Eu vou clicar e vou lá buscar a comida. Fui. Ih, deu merda. Caralho. Tá, vamos lá, Akla. Vamos pensar o que a gente vai pegar pra ele aqui agora. A gente precisa de um AK-47. Essa frontside mist é bem legal. Com 10%. Uma. Duas. Três. Vamos aumentar pra 11 dólares essa brincadeira. 32% fé. É dele. Vamos! Já pegamos a faca e agora pegamos o Macá. Ó, e essa daqui viria com quantos porcento? Uh, na bita. Legal. Mano, acho que agora a gente já pegou a faca, já pegou a Macá. Agora eu acho que a gente tem que ir pra cima da luva mesmo. Só que primeiro eu vou gastar aqui um pouco de azar. Um, dois, dois, três, quatro. Ó, a casinha dele veio minimal wear, tá? 121 reais, não veio com nenhum adesivo. 28% pra uma luvinha pé. Merda, velho. Tá bom, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Uma faquinha e saímos com o Macá aqui pro inscrito. Tem aqui, ó. Pega sal do bônus. Pega estilo de inverno. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Ó, pega tudo. Conta pra caixa, pega também. Pega skin de brinde. Pega tudo. Vai pegando tudo. Pega. Tem essas duas caixas aqui de graça, velho. Vamos abrir, né? Claro. Pra scout. A scout é bonita, velho. Tá, veio uma skin de 60 centavos de graça. Tá, tem alguma skin de contrato? Tem aqui, ó. Vamos jogar tudo no contrato. Três dólares no contrato pra virar 14, fé. Tem skin pra aprimoramento? Tem também. Vamos tudo na marca cara aqui, ó. Fé. Longe. Pra ele, uma fama, ó. Para. Mais um aqui, ó. Parou. Caralho, veio. Tô duas vezes. Passa Glock, vai. Depositamos aqui pro inscrito usando o cupom sorte. 50 dólares. Foram 80, mas os primeiros 30 a gente só deu a win mesmo. 50 dólares foi o que a gente conseguiu pegar essas skins, tá? Pegamos essa faca de 762. E pegamos essa ACA de mais 121. Ou seja, 883 reais. 883 reais em dólar. Fizemos 50 virar 168, tá bom? Papo 10. Essa ACA merecia ser mais valorizada, velho. Que eu acho ela sinistra. Foi uma das primeiras ACAs que eu tive no CS também. 3 dólares virou 135. 3 dólares virou uma faca de 135. Lindíssima. Isso é cupom sorte, meus lindos. Eu peço perdão aí por eu não estar tão animado. Hoje é que eu tô meio doente. Eu tava com a garganta ruim. Agora tô com mal-estar. Sabe quando você sente que o corpo tá... Porra, suando à toa. Tá gelado pra caralho aqui. Tá suando. Sei lá, mano. Tô melhorando. Tô melhorando. Tô gripado. Sei lá. Sei lá o que eu tenho. Sei lá o que eu tenho. Mas eu só sei de uma coisa. Usa o cupom sorte no CSGONET que você ganha 40% de bônus. Ainda participa do sorteio mensal de 43 mil reais em skins, hein? Fica a dica. Isso eu sei. Eu tenho certeza.